E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer um mega ré adesivado super econômico, super durável e você vai amar. Você vai fazer a base dele com cola de queratina eu vou utilizar uma cola de queratina que não precisa ser essa cara da marca K porque ela é muito boa. Eu vou usar uma mais baratinha que é bem mais maleável do que a outra como vocês puderam ver. Eu vou separar as mechas de cabelo em mechas para facilitar o meu trabalho vocês vão ver o porquê eu separo assim. Eu preciso que minhas mechas estejam bem limpinhas e bem desembaraçadas tá ok? Eu vou passar cola de queratina na minha prancha porque eu vou utilizar a prancha porque eu quero mechinhas larguinhas e vou abrir o cabelo conforme eu estou fazendo aí agora, mostrando a vocês. Abrindo um leque mas eu preciso que não tenha falha, que não veja buraco entre os fios de cabelo vocês estão vendo? Uma faixinha assim bem cheinha, mas fina, porque esse trabalho eu preciso de mechas fininhas porque eu não quero nada grosso, porque a mechinha tem que ficar maleável eu venho passando duas vezes a minha cola, duas ou três vezes, aí vai conforme a sua habilidade e agora segurando bem na parte de baixo, abaixo da cola, porque se eu colocar o dedo na cola, meu dedo vai colar eu vou abrindo os fios para garantir que a minha faixinha fique bem fininha se você já está gostando desse vídeo, já clique em gostei, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito aqui e vou apertando, vou dando leves apertõezinhos para garantir que entre cola entre todos os fios e que eles não soltam agora eu vou fazer uma segunda mechinha vou repetir o processo, eu passo a cola de queratina gente, é muito importante, precisa ser cola de queratina, não é cola de silicone não e esse é um processo para cabelo humano não é para cabelo sintético eu abro meu cabelo conforme eu estivesse fazendo um lequezinho mas eu preciso que os fiozinhos e os fiozinhos estejam uniformes um do ladinho do outro, sem deixar buraco e depois eu venho com a minha prancha novamente é importante que todos os fios fiquem presos e além disso, não tenha buracos, tá bom? se você fez a primeira vez e não der certo você vai lá, contou a prancha novamente e repete o processo, não tem problema nenhum e vou abrindo o lequezinho para garantir que a minha faixinha fique fininha nesse vídeo eu vou mostrar a vocês duas formas de colocar uma forma ela fica um pouco mais grossinha e a outra fica super fininha super discreta isso aí você decide a forma que você quer colocar esse método ele fica muito legal para você colocar também mechas de cabelo mais claras se você quiser colocar mechinhas mais claras fica muito legal além de ser super durado, tá? esse método normalmente ele dura uns dois meses dependendo do cuidado de cada cliente do cuidado de cada um já se inscreveu aí no canal? então aproveita e vai fazer isso agora se você não fez eu vou utilizar essa minha fitazinha adesiva que ela é bem estreitinha então eu preciso que a minha faixinha da parte da cola de queratina seja estreitinha também eu preciso que ela fique da largura da minha cola eu vou deixar agora as minhas duas faixinhas do mesmo tamanho eu preciso que elas fiquem do mesmo tamanho uma da outra essa metinha que sobrou você não precisa jogar fora não você pode colocar ela junto com outra metinha que você vai fazer, tá bom? agora eu vou passar a minha fitinha na minha mecha sem deixar sobrando pra fora, tá ok? porque essa mechinha ela tem que ficar rente ao couro cabeludo então é bom você não deixar sobra e repete o processo do mesmo lado ah, é bom tirar esse cantinho, essa quinazinha pra não ficar machucando o couro cabeludo apesar dela ficar fininha pode acontecer por isso então eu prefiro tirar eu fiz as minhas duas mechinhas e agora eu vou fazer o meu sanduíche eu separo uma transparência eu faço a divisão do cabelo isso aí eu tenho um vídeo aqui ensinando a fazer a divisão eu faço a divisão do cabelo e depois eu vou separando as mechas agora eu separei uma transparênciazinha dessa divisão que eu fiz e vou tirar a minha fita e vou tirar o papel da minha fitinha, né? da minha fita adesiva e cobro a minha mechinha com os fios de cabelo procure deixar mais ou menos uns 3 milímetros 5, de 3 a 5 milímetros distante do couro cabeludo não coloque grudado no couro cabeludo porque isso vai machucar depois, tá bom? e venho acertando os fiozinhos conforme você viu com o pente sem o dedo, tá? se você fizesse com o dedo a cola vai acabar perdendo a aderência agora eu venho com a outra parte do sanduichinho coloco bem certinho na mesma altura da outra formando um sanduíchezinho mesmo e vou apertando com o dedo ou você pode fazer também com o alicate mas nesse caso eu vou mostrar a vocês como eu faço com a prancha a minha prancha como é nova e eu fiquei com medo de sujar ela de cola de queratina eu utilizo um papel manteiga e faço assim, ó é só 2 ou 3 passadinhas, gente é só para dar aquela esquentada é para dar uma ativada a mais a cola da sua fita tá? porque ela vai ativar 1, 2, 3 coisa rápida e acabou é para ajudar a ativar a cola agora esse outro método vocês viram eu coloquei a minha adesiva de um lado e de outro da faixinha de cabelo esse é um método diferente que fica bem fininho mas bem fininho mesmo tirei de um lado olha e vou colocar ela separada afastada uns 2, 3 milímetros do couro cabeludo e encosto, ó separei, coloquei eu vou dar uma apertadinha vou virar o cabelo vou dar uma apertada nos fios para garantir que não fique a cola fique exposta eu preciso que a cola fique que os fios de cabelo fiquem todos presos é a cola eu não quero que tenha buracos entre os fios de cabelo e a cola eu não preciso ver a cola eu quero que ela fique toda coberta por fios de cabelo para garantir a durabilidade desse método tá bom? eu vi que não era o suficiente ainda estava aparecendo muito o brilho da cola eu vi novamente puxei mais uma mechinha e vou dando uma como se fala leve apertadinha nos fios olha segura a cabeça da tua cliente passa a mão assim para garantir que saia todo o ar que fica acumulado entre os fios de cabelo e a cola e a cola tá bom? agora eu tiro a segunda fita e abaixo na minha faixa e dou aquela apertadinha novamente com o pente e depois desse processo eu vou mostrar a vocês eu faço com o alicate nesse caso eu não utilizo de forma nenhuma a minha prancha eu faço com o alicate para tirar o ar que fica acumulado entre os fios e a cola da fita adesiva tá bom? vou fazer de um lado de outro para garantir que fique bem fixa a faixa e não caia dure bastante tempo tá bom? olha só como é que fica super discreto gente esse segundo método então fica imperceptível se você gostou desse vídeo curta compartilhe comente se inscreva no canal não esqueça de ativar o sininho para ficar atento a todos os vídeos que coloco no canal e até o próximo vídeo tchau tchau